Bom dia, pra você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou a Virgínia Alves, nós estamos de volta começando mais uma semana de muita informação. Nosso primeiro boletim hoje é sobre previsão do tempo. Vamos ver como é que ficam as condições climáticas aí nas principais áreas de produção do país. E pra conversar com a gente aqui então, eu tô com o Mamedes Luiz Mello, Mamedes fala em nome do IMED. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Bom dia. Bom dia, Virgínia. Bom dia a todos os internautas de Notícias Agrícolas. Vamos lá então, quero começar nosso bate-papo sabendo como é que foi o final de semana. Acertamos a previsão, Mamedes? Sim, pelo menos em grande parte do país a gente acertou, né, Virgínia? Aquelas tempestades típicas de verão continuaram acontecendo aí no interior de São Paulo, de Minas. até mesmo do Goiás, do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. E eu desponto agora, tá, Virgínia? A formação daquele centro de baixa pressão que rondou ali próximo do litoral aí de Santa Catarina do Rio Grande do Sul. E ele deve permanecer pro dia de hoje também, acredito, até terça-feira. E isso vai levar alguns volumes de chuva significativa ali pro nordeste do Rio Grande do Sul, sudeste e vitoral sul aí de Santa Catarina. Eu começo mostrando então o cenário, Virgínia, de sábado, domingo e segunda-feira. O da esquerda, que é o cenário do sábado à tarde, do centro domingo à tarde. E essa imagem da direita já é de hoje de manhã, das 10 horas e 10 minutos horário de Brasília. Então a gente já percebe que aquela circulação de verão vem se mantendo. O que vem castigando muito é o porte ciclônico ali na Bahia. A gente tá vendo que é uma imagem de topo de nuvens, é uma imagem trabalhada a partir do infravermelho, que é da temperatura, né, Virgínia? Então esses tons vermelhos aqui indicam que tem uma profundidade maior das nuvens na atmosfera. E, consequentemente, uma maior probabilidade de chuva. Nessas partes mais escuras, praticamente ausência de nuvens ou poucas nuvens. Então a gente observa que entre a Bahia, aqui o nordeste do Goiás, parte aqui de Minas, se manteve ao longo do fim de semana. Hoje é que aumentou um pouco mais essa nebulosidade. E isso vem trazendo, assim, tá castigando o agricultor dessa área que tá num período aí, talvez, de enchimento dos grãos, né, e a chuva não chega. E eles já começam a ficar desesperados porque realmente precisam da chuva, né. Então esse foi o cenário do que a gente viu em termos de imagem satélite, vendo o sistema que tá atuando, sempre aquela convecção diurna, né, que calor e umidade pipocam bastante esse tipo de nuvem. E quando a gente vai ver aqui no acumulado de chuva, Virgínia, a gente vê que essa chuva realmente pipocaram em grande parte aqui do centro-sul do Brasil. E essa área da atuação do bote ciclônico, que ora ele atua como bote ciclônico, ora como cavado, então ele fica oscilando, né, entra pra dentro do continente, volta um pouco mais, então ele tá meio que nesse vai e vem devido à circulação, né, que não tá tendo força de empurrar esse sistema ou desintensificá-lo. Mas ele vai já pros próximos dias, a tendência é de que realmente ele vai ir aí embora, tá, Virgínia? Então, esse é o cenário do final de semana, a gente vai ver daqui pra frente como deve se comportar a semana, né. Então, eu acho que ficou dentro daquela expectativa que a gente tava esperando, sim, aí de sexta-feira. E Mametes, e esses próximos dias, né, o que que vai acontecer? Pessoal ali na Bahia já tá em peso aqui no YouTube, mandando bastante pergunta, porque realmente, você já mencionou, mas um cenário muito crítico ali, as chuvas não chegam, né, Mametes? É, tem, assim, esse vórtice ciclônico que tá ali nessa gangorra vai pra um lado, vai pra leste, vai pra oeste, então ele não tá deixando formar nuvem de chuvas boas, especialmente nessa área entre o centro, sul, né, da Bahia, até mesmo o sudoeste da Bahia, o noroeste, norte aqui de Minas Gerais, então ele tá castigando muito a galera que tem plantação nessa área, inclusive aqui no nordeste, aqui do Goiás. O modelo tá mostrando essa chuva, mas a gente vai ver que a perspectiva de chuva, Virgínia, pra essa semana, vai começar a ter uma leve mudança, né, dar aquela melhorada pra essas áreas, mas depois ela volta de novo a ter uma secada, mas a boa notícia é de que, no meio do mês pra frente, como a gente já vem mencionando, essa chuva já deve voltar com chuva, assim, uma perspectiva boa de chuva nessa área da Bahia. Bom, falando dessa semana, olha só, isso é pra hoje, a gente vê que o acumulado de chuva maior se concentra exatamente ali naquele centro de baixa pressão, que tá, ele vai se deslocar um pouco pra dentro do continente, vai levar bastante chuva nessa área entre o nordeste e o grande sul, e o sul e o sudeste, até mesmo o litoral sul, aí, grande parte do litoral sul de Santa Catarina. Nas demais áreas, Virgínia, o calor e a umidade vai trazer alguma chuva, assim, típica de verão, aquela chuva que pode vir em forma de tempestade, com alguma rajada de vento, até mesmo possibilidade de queda de granizo, não tá descartado pro dia de hoje nessa área central, especialmente São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Se a gente avançar pra esta quarta-feira, então, eu não mostrei, desculpa, aos internautas, da esquerda é o Cosmo, da direita é o GFS, então, a gente vai ver que esse cenário não muda muito, o que começa a mudar um pouco é lá pra região sul do Brasil, onde a chuva começa a ficar mais concentrada pro leste da região. Paraná, eu sei que tem algumas pessoas que estão pedindo, quando vai ter janela de sol, né, pra aquela área, já, essa semana, pode ser que já, apesar de ser janela curta, mas já vai ter janela de sol. Os modelos divergem um pouco em termos de previsão, né, de área, mas repara que o Cosmo já traz uma área boa aí de janela de sol. A partir de quando, Mamete? Olha, é quarta-feira, né, quarta-feira, se bem que já a partir de amanhã, Virginia, essa área já começa a aparecer ali em grande parte da região sul do Brasil. Tá, perfeito. Já começa a aparecer, vamos dizer assim, algum alento, alguma chuva mais fraca aqui pra essa área entre o sudoeste da Bahia, noroeste aqui de Minas, né, o modelo já indica alguma chuva fraca pra aquela área, mas não perdura muito não, né, então, entre, eu diria assim que é mais entre amanhã, talvez quarta-feira, e aí ela vai embora de novo. E, infelizmente, nessa área da Bahia, onde o pessoal procura bastante, né, Brumado, que eu lembro aqui, tem bastante pessoas que, agricultores dessa área que estão sempre ligadas no tempo, eu sei que calor ali não deve estar fácil, mas que ainda, infelizmente, não está boa, né, de chuva pra aquela área. Já nas demais áreas não muda muito não, tá, Virginia, o Rio Grande do Sul dá aquela parada, mas depois deve voltar a chover de novo, como eu estou mostrando já aqui. Aí dá aquela chuvada de novo pra região sul do Brasil, que, felizmente, começou a voltar a chover, né, e essa área, provavelmente, um novo borte-se fora, olha só, ele vai e vem, vai e vem, espanta toda essa chuva dessa área, aonde está sendo mais necessitada, agora, vamos dizer assim, de momento, tá. Tem uma perspectiva de chuva com grandes volumes aqui, pelo meio da semana, entre Paraná, São Paulo, Mato Grosso Sul, nessa faixa aqui, que deve formar todo um corredor de umidade, né, associada a essa frente fria, que vai ficar canalizando essa umidade que vem da região norte em direção à região sudeste. E aí eu vou seguir daqui, olha só, 168, né, então, repare que essa chuva chega com grandes volumes, volume nessas áreas, um estímulo um pouco mais, em termos de intensidade, né, o Cosme intensifica essa chuva aqui entre a Zona da Mata, Nordeste, a região aqui do Alto Paraíba, em São Paulo, né, então, essa área está estimando bastante chuva, já diminui a chuva lá para a região sul do Brasil. Aí eu seguindo aqui pelo GFS, que vai pegando mais para frente, aí a boa notícia, quando a gente chega, chegando na metade do mês, essa chuva começa já a atuar ali pela região da Bahia, ali no noroeste de Minas, nordeste aqui do Goiás, então, ou seja, há uma perspectiva, repare que nesse período aqui já do dia 16 para o dia 17, a chuva já se espalha em grande parte dessa região que está precisando de chuva, né, e deve ter uma continuidade, ou seja, a perspectiva dessa chuva, de novo, né, é tão esperada, parece que vai chegar ali para o pessoal da Bahia. Brumado também fica mais ou menos nessa área, está na rota da chuva, só que aquela perspectiva de chuva é depois aí do dia 15, ou seja, depois da segunda, na segunda quinzena de março, que essa chuva volta com toda a força, ou pelo menos os modelos que nós temos hoje, da rodada de hoje, estão projetando essa chuva, tá, Virginia, aí já do meio do mês para frente. Então, é uma perspectiva muito boa, apesar, espero que não seja tão tarde, porque eu sei que tem, como eu frisei no início, tem agricultores já perdendo a qualidade da soja, perdendo a soja nessas áreas aqui, entre a Bahia, Minas, né, e aqui eu mostro aquele acumulado de médio prazo, a Virginia aqui confirma isso que a gente está mostrando, né. Mamedes, o que me preocupa, depois de todo esse período de tempo muito seco e temperatura elevada, como é que chega essa chuva ali nessas áreas, né, sudoeste, baiana, enfim, pode chegar com aquele pacote completo por conta das temperaturas? Pode sim, Virginia, mas essas serão as primeiras chuvas, porque a temperatura acima dos 30, 32 graus, então as primeiras chuvas que acontecer, o que vier a acontecer nessas áreas, ela pode esperar com o pacote fechado, sim, eu não descarto isso. Agora, depois que acontecer aquela primeira chuva, que se espalha bem, aí vai ser, aí volta aquela rotina daquela chuva normal, a temperatura cai um pouco mais, e sempre aí devido ao ciclo, né, o aquecimento diurno, então, e bastante umidade, essa chuva deve se concentrar sempre mais entre a tarde e noite, mas daí a gente percebe que vai ser com grandes volumes, então, tá uma perspectiva boa com a rodada de hoje. Mamedes, então nós temos duas notícias importantes aqui hoje, ali pro Paraná, que o pessoal tá sofrendo com excesso de chuva, pode ter uma curta janela de sol entre amanhã e quarta-feira, e na Bahia, onde é o cenário oposto, né, Mamedes, que o pessoal tá sofrendo com a seca, em temperatura muito elevada, virada do mês, pode ter aí uma nova rodada de chuva, levando alívio pra esse produtor, são esses dois destaques que nós temos hoje. Isso, na segunda metade de março, que essa chuva volta aí pra essas áreas aí da Bahia, viu, Virgínia? E pro Paraná, a janela de sol entre hoje, entre amanhã e quarta-feira, é isso? Isso, Virgínia, porque ela dá, quando assim, ainda com a entrada dessa baixa pressão, ainda deve levar um pouco de umidade, ainda acontece essa chuva, mas ela já começa a ter esse espaço, né, principalmente na período da manhã, já começa a ter alguma janela de sol, como a gente tá vendo nessa imagem de hoje. Repare que lá o sol tá brilhando forte, então, eu acho que é o momento que o agricultor, né, pode meter bronca aí em termos de coleta, né, de... Eu acho que é mais nesse período, né, que eles estão... Uns estão plantando, outros estão colhendo, mas pra aquele que tá colhendo vai ser uma... Todos precisando de uma trégua, né? Em todo o seu tempo vai ser uma boa. Mamed, eu tô vendo aí nesse segundo... Nessa segunda parte do mapa, do dia 14 ao dia 22, que as chuvas com mais frequência ali pro Rio Grande do Sul passando, isso já significa, Laninha, de fato, problema resolvido? Praticamente é isso, viu, Virginia? Eu não tenho aqui a nota oficial da NOA, mas eu posso mostrar aqui o Laninha pontual, né, do 3.4, que é bem no centro do Pacífico, ele tá praticamente, ó, se eu não me engano, na sexta-feira a gente mostrou, ele já tava com o valor da temperatura ali no centro do Pacífico, em menos 0,4, alguma coisa, repara que começamos na segunda-feira com menos 0,3, ou seja, é exatamente isso que você já falou, viu, Virginia? Praticamente ainda a página virada em termos de Laninha. Agora, é claro, a gente começa a olhar pro futuro, começa a olhar pra frente. Então, pelo menos ao longo desses próximos meses, até aí, grande parte do inverno aqui do Emissério Sul, a gente vai estar com um período de neutralidade, ou seja, as chuvas tendem a ficar dentro da normalidade do que se espera, e aí um olhar mais adiante, vamos dizer assim, após ali, entre junho até agosto, já começamos a ter um sinal do El Ninho. No inverno. Não se tem ideia, né, se ele vai ser fraco, moderado, forte, mas pelo menos a gente tá vendo que ele já pode ter uma tendência de fraco a moderado, com certeza. Mamedes, vou abrir pros nossos amigos internautas, tá? Perfeito. Como na última sexta-feira, Mamedes, bastante gente perguntando aqui da Bahia, mas acho que você já respondeu, falou como um todo pelo Estado, a partir da virada do mês, segunda quinzena do mês, a gente pode ter um alívio nessas áreas, né? Exatamente. Não quer dizer que no sudoeste, entre amanhã e hoje, poderemos ter alguma chuva aqui no sudoeste da Bahia, serão chuvas bem pontuais, que talvez não ajudem muito, mas, como você frisou, da segunda metade do mês em diante é que vai voltar a melhorar essa chuva em grande parte aqui da Bahia. Então, do centro até o sudeste, aqui onde o pessoal tem, assim, de Brumado, tem uma outra cidade nessa direção aqui da Bahia, que eu não lembro o nome, mas grande parte dessa área que eu tô circulando aqui só vai melhorar mesmo com chuvas mais frequentes a partir da segunda metade de março. Mamedes, o Marcelo Ferreira, ele pergunta se dá pra gente saber como é que deve ficar os próximos meses. Tem aquele mapinha dos três meses justamente pra Bahia, ele tá perguntando. Vamos nós aqui. Olha só, eu friso que essa rodada aqui é uma rodada antiga ainda, acredito que mais no meio do mês agora a gente vai ter um atualizado do mês de março, mas com essa atualização aqui, com esses dados aqui do mês passado, repara que a Bahia, no mês de março, dá essa melhorada, né? A gente vê que de fevereiro tava meio ruim de chuva e ficou realmente ruim, começamos o março ruim, mas tem de março a ter, assim, o retorno dessas chuvas em grande parte aqui do estado, voltando à normalidade, e especialmente nessas áreas aqui de Brumado, algumas áreas aqui que eu esqueci o nome dessa cidade que fica por aqui, assim, que é bem agrícola, o pessoal perde demais, e nessa área aqui do sudoeste a gente vê que tá meio mesclado, mas a tendência é voltar a ficar dentro da média, ligeiramente acima da média. Ou seja, Bahia tá nessa expectativa, como grande parte aqui da parte central do Brasil, da metade do mês essa chuva deve começar a engrossar em diversos lugares, viu, Virginia? Perfeito, Mamedes. E o Carlos Augusto Bento, bom dia, como irá ficar previsão do tempo para Olivensa, Alagoas, nos próximos 30 dias? É situado no sertão de Alagoas, essa cidade, Mamedes? Como é que é o nome, Virginia? Olivensa. Olivensa, Alagoas, aqui, Virginia, tem até na Bahia também, olha só. Vamos ver como é que fica o sertão alagoense, é. Mas ali a gente, de antemão, né, vamos dizer assim, o período chuvoso, ele tá pedindo para os próximos meses, né, Virginia? Isso, isso. Tá, bom, eu sei que o período chuvoso aqui é agora de maio para frente, né, então ainda vai perdurar um pouco essas chuvas nessas áreas. Chove? Chove, mas não é aquela chuva contínua. Então, para março, se espera uma chuva ligeiramente abaixo da média, aí naquela área dele já chegando, se aproximando de maio as primeiras chuvas, né, já começa a ficar em torno da média, e aí em maio, repara que daí volta o período chuvoso, chega o período chuvoso e, pelo menos, o que indica ali é que a chuva vai chegar, chegando com vontade, tá em torno da média, acima da média. E o Renato tá perguntando qual a previsão do tempo para Fernandes Pinheiro, Paraná, em março e abril, Mamedes? Primeiro vamos ver aqui onde fica a região dele, Virgínia. Como é que é o nome? Pinheiro. Pinheiro. Pinheiro, Pinheiro. Paraná. Pinheiro, oxe. Eu não tô achando aqui Pinheiro, né, só Pinheiro, é só assim que se escreve? Fernandes Pinheiro, perdão, Mamedes. Ah, Fernandes Pinheiro. Ah, ele tá vendo? Eu é que engoli aqui, só gravei o Pinheiro, mas vamos lá, galera. Vamos ver aqui onde é que fica essa área dele, ó. Centro, centro-sul aqui, né, praticamente, do Paraná, galera. Então vamos dar uma espiada aqui. Pro mês de? Março e abril. Março e abril, vamos lá. É mais ou menos nessa área dele aqui, ó. É ali e continua, vamos dizer assim, tendo uma perspectiva de chuva dentro da média, né, ligeiramente acima da média, uma área bem, assim, indivisa de onde ele mora. Aí já indicando para abril que essa tendência deve ficar ligeiramente abaixo da média. E aí maio fica bem abaixo da média. Ou seja, chuva mesmo para março, aí já abril diminui, maio diminui mais ainda. E a Fátima pergunta, até quando que vai ficar muito quente no Triângulo Mineiro? O Triângulo Mineiro até tem previsão de chuva, viu, Virgínia? Então eu vejo que para aquela área, se a gente já começar hoje, é claro que eu estou vendo aqui que são chuva típica de verão ainda, né, a gente está vendo que tem pouca nebulosidade, mas essa nebulosidade vai começar a cobrir hoje, inclusive o IMET está emitindo alguma aviso. Daquela chuva de verão, né, que vem com aquele pacote fechado. Esquenta, a chuva vem de tarde, aí dá uma amenizada nas temperaturas. Amanhã o mesmo processo de novo. Então quando vai, essa chuva vai começar a apertar mesmo, chegando próximo aí da metade do mês, então até ali esse cenário vai ser repetível, calor e chuva, calor e chuva. Ainda em Minas, o Pedro está perguntando como é que deve ficar a previsão para o norte de Minas Gerais, Mamedes. Bom, vamos pegar aqui para os próximos meses, né, Gabi? Isso, março e abril também. Março. Vamos supor que norte para ele seja nessa área aqui, né? Sim. Então para mim, olha só, grande parte do norte de Minas, no mês de março, pela previsão climática, indica, né, projeta aí uma chuva dentro da média, ligeiramente acima da média, tá? Já para abril, começa a ficar em torno da média, na parte norte, divisa com a Bahia, mas já para a parte sul, começa a ficar ligeiramente abaixo da média. E aí, em maio, mesmo que o modelo venha prevendo chuva dentro da média, mas a gente já sabe que é uma média baixa, tá? Então ele está indicando que essa chuva deve ficar em torno da média. E o Fabiano Paz, bom dia, queria saber se tem chuva em Dirceu, Arco Verde, Piauí, agora no mês de março, ficando em divisa com a Bahia, segundo ele, Mamedes. Eu já lembro dessa cidade, eu lembro dessa cidade. Acho que já fomos para lá. É, eu lembro dela, ela fica mais ou menos para o centro aqui, centro-sul com o centro-norte da Bahia, vamos ver aqui onde é que está ela. É aqui, ó. Bom, essa área, a chuva vai começar a chegar mais cedo do que essas outras áreas da Bahia, né, porque a chuva tende a vir de norte para sul e aí se junta com algum sistema que deve chegar aqui pela região sudeste. Mas, em termos de curto prazo, tá? Repare que essa chuva, a cidade dele fica mais ou menos aí nessa área. Então, fica ali na interface. Uma chuvinha fraca aqui, mais predomínio de sol, aí ela vai embora ali para o quarta-feira, tá? E aí, esticando aqui um pouquinho mais, eu vou seguindo aqui pelo GFS. Então, repara que a gente já está no dia 10, a chuva foi embora praticamente naquela área. Depois, ó, no dia 11, né, no dia 11, no dia 12, a chuva já começa a chegar lá para a área dele. Ou seja, tem uma chuva fraca para esses dias e depois só deve voltar mesmo lá pelo dia 12, dia 13, naquela área, quando a chuva começa e se espalhando em grande parte do interior da Bahia e também nessa área. E o Jailson, Jailton Gomes, bom dia, qual a expectativa de chuva na região do interior de Pernambuco? Março e abril também, Mametes? Vamos ver aqui, março e abril. Bom, o interior de Pernambuco, vamos supor que é lá no interior mesmo, né? Então, março se espera uma chuva dentro da média, até ligeiramente acima da média, próximo aqui com a divisa com o Ceará, naquela área, e indo em direção ao Piauí, aí fica em torno da média, ligeiramente abaixo da média, para o mês de março. Já para o mês de abril, então, o interior praticamente fica ali em torno da média, ligeiramente abaixo da média, e aí maio mostra um retorno gradual dessas chuvas ali no interior. Ou seja, dentro da média, ligeiramente acima da média. Há uma perspectiva boa, apesar de estar bem ainda, bem mesclado, né? entre abaixo da média e acima da média. E o Cláudio está perguntando qual a previsão para Macaubal, São Paulo. Deixa eu ver aqui. São Paulo está na rota da chuva, né, cara? Macaubal, né, cara? É isso mesmo, Virgínia? Macaubal? Macaubal. Tem um U ali, depois do CA. E pronto, São Paulo. Vamos nós aqui viajar para São Paulo agora. Praticamente, vamos forçar aqui um noroeste de São Paulo. É para os próximos dias ou é? Próximos dias e março e abril. Ok. Vamos começar aqui para os próximos dias ali, naquela área de Macaubal. Bom, assim, ele está na rota das chuvas, tá? Então, não tem, assim, uma condição. Se ele está esperando janela de som, não vai ter ao longo dessa semana, não. Ali vai ser, se tiver, uma coisa muito pequena, porque a condição é de chuva praticamente toda semana naquela área. Inclusive, se intensificando ali, ó, por dia 11, essa chuva deve se intensificar naquela área. Ou seja, chuva ao longo dessa semana com grandes volumes, tá? Virgínia não deve terminar assim tão cedo. É a previsão que ao longo do mês, nessa área de Macaubal, como eu falei, esse modelo foi rodado ainda no mês de fevereiro, ele indica que ligeiramente abaixo da média, mais ou menos onde fica a cidade de Macaubal. Porém, com essa chuva que está sendo prevista, acredito que ela vai ter uma continuidade e deve ficar aqui em torno da média, até mesmo mudando aí para ligeiramente acima da média. Já para abril, sim, indica uma indicação da diminuição dessas chuvas e aí maio também, né? Então, a gente já sabe que abril e maio as médias diminuem nessas áreas, mas eu diria que para ele, mês de março vai ser um mês bom de chuva naquela área. Não deve ter muita trégua, não. E para o Espírito Santo, Mametes, como é que ficam aí os próximos dias? A pergunta é do Tiago Almeida. Bom, o Espírito Santo está numa rota assim, meio que ruim de chuva, assim, meio próximo, tá, Virgínia? Mas, de qualquer forma, dependendo da área dele, eu acredito que é mais a área sul, que é mais produtiva ali naquela, do Espírito Santo, vamos dizer assim, fica naquela, para amanhã, porque hoje até, olhando aqui para a imagem de estratégia, a gente vê que tem pouca nebulosidade lá naquela área. Então, se a gente voltar aqui para ver uma perspectiva de chuva ao longo da semana, está muito ruim de chuva, né? No norte do estado até que chove, mas também serão chuvas pontuais. A gente vai olhando, conforme eu estou avançando aqui nos dois modelos, né? O COSMO e o GFS, a chuva está muito ruim ali para eles, tá? Deve voltar também, né? Com essa perspectiva, olha só, lá pela metade do mês é que a gente começa a ter uma condição de chuva, já começando do sul do estado em direção aí ao restante do estado. Então, a gente vê que, mesmo assim, ela dá umas patinadas, dá aquelas chuvas, né? Depois dá aquela reviravolta, até voltar a chuva aí pela metade do mês, aí já do dia 16 ali, até chega um pouquinho mais tarde, aí depois do dia 16 é que começa a ter uma condição melhor de chuva para todo o estado do Espírito Santo. E avançando, ele queria também, né? Para os próximos meses. Sim. Então, olha só, o março, ele tem uma espécie, assim, muito mesclado em termos de chuva, no sul, naquela área produtiva, está bem no meio, entre o ligeiramente acima e o ligeiramente abaixo, para abrir o ligeiramente abaixo, uma grande parte do estado em torno da média, e aí maio também fica meio mesclado, né? Mais para o litoral, em torno, ligeiramente acima da média, e para o interior, em torno da média, Virginia. Mamedes, obrigada, viu? Essas foram as perguntas de hoje, obrigada mais uma vez aí pela parceria do IMET junto ao NA, te espero aqui na sexta-feira, uma boa semana para vocês. Combinado, Virginia, um grande abraço, uma ótima semana a todos. Portanto, então, nessa segunda-feira, Mamedes Luiz Melo, falando com a gente em nome do Instituto Nacional de Meteorologia, trouxe dois pontos importantes na previsão de hoje. O produtor do Paraná, que está sentindo aí o excesso de chuva e não consegue avançar com a colheita, não consegue avançar com a safra, vai ter uma curta janela de sol entre amanhã e quarta-feira. De acordo com o Mamedes, essa janela vai ser rápida, mas o sol deve vir quente, vir forte e pode ajudar aí o produtor a dar sequência nos trabalhos. Na Bahia, a gente tem recebido muitos relatos de falta de chuva na Bahia, tempo muito seco, temperatura muito elevada, já a produtor relatando para a gente aqui no YouTube perdas na soja, bastante, uma condição bastante preocupante por lá e o Mamedes trouxe para a gente que essa chuva deve chegar só na virada do mês. O vórtice ciclônico continua impedindo o avanço da umidade para a Bahia e também ali no norte de Minas Gerais. Serão mais alguns dias aí de tempo muito seco, temperaturas elevadas, mas na virada do mês a gente pode ter o avanço da chuva, então esse sistema do vórtice perdendo força e a umidade conseguindo avançar. Vale lembrar que essas primeiras chuvas podem acontecer com aquele pacote completo depois de muitos dias de temperatura elevada, com ventania, queda de granizo e chuva em forma de pancada. Então a gente precisa acompanhar para ver se isso se confirma, se essa previsão ela se confirma lá na frente e como que essas chuvas chegam. Região central do Brasil a gente tem mais uma rodada de chuva aí típica do verão acontecendo sempre no período da tarde para essa semana deve acontecer nas principais regiões produtoras ali da região central do país. Laninha, de acordo com o Mamedes é página virada, já estamos em período de neutralidade. nas próximas semanas a tendência é que as chuvas fiquem dentro do que é esperado para essa época do ano pelo menos ali até o mês de junho. Entre junho e agosto a gente pode ter a confirmação de o El Ninho que pode inverter a situação. Se nós tivermos até aqui falta de chuva na parte sul do Brasil e excesso de chuva na região norte a tendência é que com o El Ninho isso inverta a gente tenha excesso de chuva na parte mais baixo e tempo mais seco e temperamentos elevados na parte mais alta do país. Tudo isso a gente acompanha de perto e todo dia a gente traz aqui a atualização para você da previsão do tempo sempre por volta das 11 horas no Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves agradeço muito o seu audiência e companhia mas não sai daí a semana está só começando e já já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter arroba Norte Agri e para não perder nenhum vídeo não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial Notícias Agrícolas